E Sérgio Pérez foi criticado, novamente, pelo consultor da Red Bull, o Helmut Marco. Marco, embora tenha ficado muito satisfeito pela pole do Max Verstappen, ele informou que ficou decepcionado pelo desempenho do Pérez até agora. Durante a entrevista, Helmut Marco disse Foi incrivelmente emocionante. Max esquentou os pneus muito rápido na primeira volta, o que não foi o ideal, mas na segunda foi tudo bem. Ficaríamos muito felizes se Pérez não tivesse rodado no final. De acordo com nossos cálculos, Pérez teria ficado em terceiro. Ele precisa se apresentar mais rápido na sexta-feira, mas acreditamos que ele pode lutar pelo segundo lugar no campeonato. Disse Helmut Marco Bom, essa não é a primeira vez que Sérgio Pérez recebe críticas do Helmut Marco. Antes da pausa das férias de verão, o piloto mexicano já havia recebido fortes críticas pelo seu desempenho abaixo do esperado. Mas e aí? Acham que amanhã, no Grande Prêmio da Holanda, Sérgio Pérez poderá nos surpreender? Bom, deixa sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!